Música Antes de mais nada, eu queria dar um parabéns pela realização desse gol, principalmente ao Márcio. A jacena tá muito fraca de um vencedor de vocês vindo aqui, é uma injeção de força, de energia. Se não, me falam, vocês não vieram ao show, não aparecerem o que vocês estão fazendo, muito obrigado pela presença de vocês. Essa música, essa é uma música que você faz, no momento de tempestade, caiu um pedaço da inquisição. Vai estar no nosso primeiro, e ao sempre, a gente vai dar um pedaço, se chama Pelação Luz. Pelação Luz 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 Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL